Bom, então, olha só aqui, aquele negócio aqui, nada da pesquisa, a ideia, olha só, olha só isso aqui, que isso aqui é legal. Tem esse cara aqui, que ele chama George de Mestral, tá vendo? Quem que ele fez esse cara aqui? Ele foi na natureza e viu essa planta aqui, ó, essa Arctium Lapa, tá? Conhecida como carrapicho, tá vendo? Ele foi na natureza e viu o carrapicho e viu esses ganchinhos aqui, ó, do carrapicho. Aí ele pode ir lá patentear o carrapicho? Não, mas olha só o que que ele fez, então isso aqui, ele descobriu na natureza, ó, tá lá na natureza, com a descoberta. Mas olha o que que ele fez, a partir dessa observação da natureza, o que que ele criou aí, gente? Hein? O velcro. Ele foi lá e criou o velcro e fez a patente, essa patente que é de 1951, ó. Aqui, ó, 1952, 1951, tá vendo? E ele pegou aí, criou o velcro, tá certo? E ele patenteou o velcro? Patenteou, a patente tá aí, ó. Olha aí, tá certo? E, Pedro, se você tiver um produto e usar o velcro, eu não preciso pagar mais porque já passou os 20 anos? Hoje sim, né, passou os 20 anos. Então, hoje sim. Ó, a sequência dessa apresentação que é do NPI, tá, o discurso do NPI que a gente faz, a sequência desses coisas, que mostraram o seguinte, os novos produtos que vieram a partir do velcro. Então, depois disso, ó, quem foi lá e criou o velcro, os modelos de utilidades, o velcro alto colante, né, o presilhazinho com velcro, mas não sei o que com velcro, a calça da braguilha com velcro, percebeu? Viu como que ele mostrou o velcro que ele gostou aí? E isso, novas pessoas, ele deu um passo, e outros inventores, a partir dessa patente que ele viu, do produto que ele mostrou, desenvolveu novos produtos, desenvolveu novas coisas, novas utilidades pra humanidade, percebeu? Entendeu? Então, ali pra dar uma outra sequência, eu não coloquei na apresentação, porque é que é redação de patentes, né, tá certo? Então, é possível patentear uma ideia, e chega lá e me assa, professor, eu tô com uma ideia muito boa de um projeto e eu quero patentear. Eu já falo, para aí, você tem uma ideia, ideia não é patenteável, tá certo? Eu tenho uma ideia, não tem jeito, não é, tá? Então, olha só, a resposta é não, é preciso que a ideia esteja concretizada. Então, você tem uma ideia? Tem. Vai pro teu laboratório, vai pra pesquisa, vai pra oficina, vai pra onde for, concretiza a sua ideia e fala, opa, olha a minha ideia concretizada. Tá? Agora sim, isso é patenteável. Tudo bem? Tá certo?